E as linhas que o dia ou na pista se projetou O elo entre as bases e o som E a vibração que o mesmo som propagou Trançaram com o Beto armado no amor Arquitetado já projetando o futuro Deixando o som do imaginário passar O dia em que a ciranda do tempo tornou-se real O lindo dos passos e o amor no coração Amorizando os traços da torre onde o guia Um enorme Zé Pelinha portou na canção Ouviu dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens Sem imaginar que no sonho iria acordar E foi na fase onde a música vingou o seu coração Pelo amor da arquitetura volátil que o fez pensar Que as águas que morrem pro mar São pra me enganar, ó meu amor O vento norte a soltar É pra me refrescar, ó meu amor E de toda luz que há de raiar É pra me iluminar Um dia em que a ciranda do tempo tornou-se real Um lindo dos passos e o amor no coração Harmonizando os traços da torre onde o guia Um enorme Zé Pelinha portou na canção Ouviu dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens Sem imaginar que no sonho iria acordar E foi na fase onde a música vingou o seu coração Pelo amor da arquitetura volátil que o fez pensar E as águas que morrem pro mar Só pra me enganar, ó meu amor E o vento norte a soltar E pescar, ó meu amor E tudo que há de continuar Só pra te encontrar, ó meu amor E toda luz que há de raiar É pra te imaginar Valeu!